O país está chocado com o caso do estupro coletivo sofrido por uma jovem no Rio de Janeiro. Agressores sexuais chegaram, inclusive, a divulgar um vídeo do estupro nas redes sociais, levantando um debate nacional. Ativistas, militantes do movimento feminista, disseram que o caso obedece a uma lógica, que se chama cultura do estupro. O que é essa cultura e de que forma ela nos atinge? Para entender melhor, o Justificando recebe em seus estúdios a ativista e promotora de justiça, Gabriela Mansur. Gabriela é autora de uma série de projetos de lei e de medidas do Poder Judiciário que visam justamente discutir a prevenção da violência contra a mulher. Esse é o Justificando Entrevista. Gabi, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Gabi, existe uma cultura do estupro no Brasil? Existe uma cultura do estupro no Brasil. A partir do momento que há um julgamento e uma culpabilização do comportamento da mulher, e como se fosse uma normalização do comportamento do homem, há uma cultura do estupro. Como assim? Quando nós temos um fato criminoso, que é a conduta do estupro, crime de estupro propriamente dito, há sempre um julgamento do comportamento da vítima. Ah, onde ela estava nesse horário? Por que ela estava tarde da noite na rua? Com que roupa ela estava? Ela fez uso de álcool? Fez uso de droga? Ela já tinha tido alguma relação sexual antes da vida? E isso é como se você estivesse julgando o comportamento da vítima. E há uma normalização do comportamento do homem. Ah, ela estava se insinuando, então ela merecia ser estuprada. Quem mandou ela beber? E isso se repete também, Breno, nos casos de pornografia de revanche, em que é postada a foto da mulher em situação, mantendo relação sexual ou em situação íntima, depois que ela rompe o relacionamento, para se vingar desse comportamento dela de não quero mais você. E isso, as pessoas, sempre que vem o caso, as pessoas perguntam por que ela mandou essa foto? Ou por que ela se deixou filmar? Ou por que ela se deixou fotografar? E a pergunta nunca é sobre o homem. Sim, e nunca ninguém, quer dizer, não é que nunca ninguém, mas via de regra, a primeira pergunta é sempre do comportamento da mulher e não dos atos cometidos pelo homem. É como se houvesse uma inversão dos fatos e do ônus da prova. Isso é a cultura do estupro. Nesse caso que chocou o país da menina do Rio de Janeiro, o que muita gente criticou foi a postura das pessoas que integram as carreiras jurídicas, em especial o delegado do caso, em julgar o comportamento da vítima com frases e posturas machistas e misóginas. E aí levanta a questão do recebimento da vítima do estupro pelos profissionais do direito e pela carreira jurídica. Como é que você vê essa questão? Isso não acontece só nos crimes de estupro. São nos crimes de violência contra a mulher de uma forma geral, numa ameaça, num xingamento, numa perseguição, numa violência física, numa violência moral, psicológica. Essa mulher tem que ser atendida, a gente diz, de uma forma humanizada. Como se ela estivesse realmente procurando o sistema da justiça de uma forma geral e esse sistema tem que recebê-la de braços abertos, treinado para isso e como se fosse dar um primeiro atendimento para essa mulher em situação de violência. Se ela leva de cara um atendimento violento ou um atendimento preconceituoso ou com julgamento muitas vezes antecipado dos fatos, ela vai recuar. E quando ela recua, o que acontece? Toda a sociedade se prejudica. Porque é mais um fato que vai ficar impune, é mais uma resposta que a sociedade não vai ter contra fatos graves de violência contra a mulher e é mais uma mulher que pode vir a ser violentada novamente. Porque aquele agressor não vai ser punido, não vai ser reeducado, não vai ser reinserido na sociedade após algum curso de reabilitação, após alguma conscientização dos fatos que ele cometeu e provavelmente, e eu digo para você que 60% dos casos são assim, eles voltarão a cometer atos de violência contra a mulher. 60%? 65%. Onde eu trabalho, nós fizemos um levantamento da reincidência dos homens em atos de violência contra a mulher. De uma forma geral, todos os crimes de violência contra a mulher. E nós obtivemos esse levantamento de que 65% dos casos são de homens que já cometeram atos de violência contra aquelas mulheres ou contra outras parceiras. Ou contra mulheres que eles não têm nenhum tipo de relacionamento. Então, o atendimento deve ser especializado para atender as vítimas de violência. Seja na delegacia de polícia, que é a porta de entrada, seja também pelos policiais militares que atendem as ocorrências, os guardas municipais, seja pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelo Poder Judiciário. Tanto que a Lei Maria da Penha, ela prevê o atendimento por equipe multidisciplinar, que tem esse olhar, essa perspectiva de gênero e que é treinada para receber casos dessa natureza. É. Casos dessa natureza e a resposta dos operadores do direito e das operadoras são repressivos. São depois que a violência já aconteceu. Até tem campanhas no Judiciário, acredito que sejam preventivas da violência contra a mulher. Mas, num aspecto mais, enfim, social, etc., como que você vê algumas alternativas para a gente conseguir reduzir a violência contra as mulheres, seja em caso de Maria da Penha, em caso de estupro, em crimes contra as mulheres? Hoje em dia se fala muito em empoderamento da mulher, esse termo moderno, que a gente se apropriou desse termo. E empoderar é você levar informação para a mulher sobre os direitos que ela tem. Não é nada mais do que isso. Porém, é mostrar o acesso que essa mulher tem para fazer valer esses direitos. Então, eu acho que é indispensável, e hoje está ocorrendo muito isso, levar os direitos das mulheres, essas informações para as comunidades, para as escolas, para as faculdades. Abrir o debate sobre esses temas. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar que tem violência doméstica em todas as classes sociais. Nós precisamos falar que tem assédio sexual nas faculdades. Nós precisamos falar que tem violência doméstica dentro de casa. Em qualquer situação, nós vamos verificar que há um grande número de violência contra a mulher. Então, nós precisamos falar sobre isso em todos os aspectos, com recorte de gênero nas escolas, nas faculdades, nos meios esportivos, onde tem uma grande concentração de homens. Nós temos que falar sobre tudo. Você é uma grande esportista. Sim, é que eu falo, será que eu posso falar sobre isso? As pessoas não entendem. Eu estou no site de justiça falando de esporte. É que eu vejo o esporte como uma forma de prevenção à violência contra a mulher. Sabe por quê? Os homens que praticam esporte, eles conseguem controlar muito a raiva, eles conseguem controlar a impulsividade. Outra coisa, eles fazem muito menos uso de álcool e de droga, que são fatores, não são esses que causam a violência, mas são potencializadores, são fatores de risco que nós chamamos da violência. Por outro lado, a mulher que pratica esporte, ela tem mais autoestima, ela consegue identificar, não a violência propriamente dita, mas já quando ela está envolvida em algum relacionamento abusivo, ela consegue falar não, ela consegue se enxergar como mulher nos seus direitos, ela consegue saber que ela pode ir até além e que ela não vai se conformar com alguém falando que ela deve ou não deve fazer, com que roupa ela deve ou não deve sair, se ela pode ou não fazer algum tipo de atividade física e se aquilo lá vai deixar ela melhor ou pior. Ela vai ter muito mais consciência sobre a vida dela. Então eu entendo que esporte é um fator muito grande de prevenção à violência. mas aí eu te pergunto, como que é o esporte incentivado no Brasil? Muito pouco. Eu não faço nenhum, eu acho muito claro. Então, eu acho que assim, é muito cultural, mas eu vou nas escolas públicas da palestra e as quadras estão destruídas. Às vezes as quadras são usadas para tráfico de drogas, então essas pessoas de uma classe menos favorecida não têm acesso ao esporte. O único esporte que eles têm é o futebol, com aquele sonho de ser um grande atleta. E as mulheres? Como que é incentivado o esporte nas mulheres? Então, eu fugi totalmente do tema, mas falando que é uma causa de prevenção à violência contra a mulher, tanto do homem quanto da mulher. E também porque, uma vez um policial militar me falou o seguinte, doutora, nos dias de jogos de futebol, há um aumento da violência contra a mulher. Por quê? Porque ou os homens bebem mais, ou eles ficam com raiva porque o time perdeu. A gente não conseguiu chegar a um consenso de qual é a causa do aumento da violência. Não é por isso só, mas aumenta nesses dias de jogos de futebol. Então, eu pensei em campanhas educativas para os homens dentro dos estádios de futebol, já que você tem um grande aglomerado de homens nesses ambientes. Como é que está essa campanha? Eu comecei, mas enfim, eu fiz a proposta no governo do estado de São Paulo em tratativas, mas até foi bom falar sobre isso porque eu quero retomar esse tema, eu quero fazer essa campanha de futebol. É um grande sonho. No jogo do Corinthians, e eu tenho que levantar essa bandeira no timão. Eu sou corinthiana, você é? Eu também. Ai, que bom. Porque eu acho que a gente tem que unir a paixão pelo futebol com respeito às mulheres. Eu acho que isso daí é uma grande resposta do brasileiro a esse grave crime que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma resposta para todas as mulheres, não só do Brasil, como do mundo. Porque esse caso teve uma repercussão internacional extremamente negativa, principalmente num momento de jogos olímpicos em que muitos atletas virão para o Brasil exercer aí suas atividades físicas. Eu estava conversando com uma promotora enfim, lotada num cargo de violência contra a mulher e ela é de outro estado, ela é do Rio de Janeiro, em São Paulo, ela estava dizendo que estupros coletivos são comuns. Inclusive, na mesma semana do Rio de Janeiro, teve um Piauí. E, enfim, há uma série de estupros coletivos que a gente não fica sabendo por uma determinada gama de fatores. Nesse caso do Rio, o estupro foi divulgado na internet, o que potencializou demais. E só por isso potencializou. E só por isso potencializou. Você falou na sua entrevista uma coisa interessante como prevenção, que é o debate sobre gênero nas escolas. Que justamente é o que mais tem sofrido campanha via legislativo contrária. Então, tanto quanto existe o projeto Escola Sem Partido, existe o projeto Escola Sem Gênero, Escola Sem Ideologia. Como você vê que a discussão de gênero na escola, o recorte do gênero na escola pode favorecer para a prevenção de violência contra a mulher? Só para fazer uma parte também, esses casos dos estupros coletivos, não é que eles são comuns, mas eles são mais comuns do que nós imaginamos. Não é um caso raro que aconteceu no Rio de Janeiro e causou uma comoção. Por exemplo, na região que eu trabalho, inclusive hoje, quando eu estava vindo para cá, eu estava conversando com uma jornalista e eu contei facilmente três casos gravíssimos de estupro coletivo que eu fui promotora desses casos no ano passado, no ano retrasado, enfim, ao longo aí da minha atuação como promotora especializada na violência contra a mulher. Não é super incomum. Não é incomum. E sempre que vem, causa uma perplexidade. Por isso que eu sei contar na ponta da língua. E sempre envolvem os mesmos fatores. Um comportamento da vítima que pode, não que é, porque eu acho que nunca a culpa é da vítima, mas que pode causar um certo julgamento da sociedade, um certo julgamento dos pais, via de regra essas vítimas são menores de idade, que pode causar um julgamento também do sistema, dos operadores de direito que vão atender essa vítima. E também da rede protetiva dos direitos da mulher, que é o uso de bebida, o uso de droga, ou estar numa balada, ou estar tarde na noite, ou sair escondido, enfim, são casos que causam um certo medo da vítima denunciar. Então, por isso que esses casos, não só por isso, mas as adolescentes têm medo de denunciar por conta do comportamento delas, que pode vir a ser, de alguma forma, julgado como foi, e eu sempre falo, não importa o seu julgamento, importa os fatos que ocorreram com você, vamos analisar os fatos, o seu comportamento, para mim, não interessa. Então, esse cuidado, essa sensibilidade, você consegue reconstruir os fatos e chegar ao que realmente aconteceu, quem foram as pessoas que cometeram esses fatos. E aí a gente fala da questão do gênero. É muito importante as pessoas crescerem com liberdade de escolhas e com respeito das suas diversidades. E só trazendo esse debate para as escolas, onde as pessoas formam a sua opinião, decidem quais carreiras vão seguir, decidem quais serão os seus pontos de vista e como elas vão se colocar na sociedade, é que nós conseguimos avançar. Se esse tema não é falado, a pessoa não vai ter informação sobre isso, então ela vai vir com o quê? Ela vai vir com aquela cultura enraizada do que homem, do que a mulher, dessa questão de controle, dessa questão de submissão da mulher ao homem, que também é um pano de fundo do estupro. A mulher, ela como objeto de desejo, objeto de controle, sem poder ter direitos próprios, sem poder ter escolhas próprias. Então, para mim, é fundamental essa perspectiva de gênero nas escolas, com as crianças e dentro de casa também. Eu acho que é muito difícil a gente criar filhos homens, sabia, Breno? Por quê? Eu tenho dois filhos homens. Porque você tem que passar para ele esse respeito das mulheres. E você está falando isso dentro de casa, quando fora as pessoas não falam. Então, é como se você fosse um peixe fora d'água, ou como se você estivesse impondo regras que não são as regras socialmente impostas ou socialmente cultuadas para a grande maioria das pessoas. Então, é um pouco mais difícil você ir contra a maré do que a favor. Gabi, você tem um projeto falando nesse aspecto da prevenção, que é sobre a ressocialização do agressor. Como é que ele funciona? Você tinha me perguntado quais seriam as saídas do problema de prevenção à violência contra a mulher. Falar sobre gênero nas escolas, dentro de casa, nos ambientes estudantis, trazer o esporte, são formas de prevenção à violência para mim. Mas tem um projeto, Breno, que eu acho que é essencial, que eu tive uma experiência extremamente positiva e que eu quero dar continuidade dele. Que é trabalhar com esse homem que é o autor da violência contra a mulher. Porque a mulher está num ciclo de violência e ela denuncia, ela rompe esse silêncio, ela pode resolver ficar ou não com ele. Mas ela é colocada na rede protetiva dos direitos da mulher, tanto no aspecto da justiça social, que é tudo aquilo que ela precisa, saúde, trabalho, educação, quanto no aspecto criminal, que é a punição propriamente dita. Mas se esse homem não for, não refletir sobre os seus atos, não tiver consciência do que ele fez, nessa cultura de desigualdade entre homem e mulher, nessa cultura do estupro, ele vai voltar a cometer atos de violência. Seja de violência sexual, violência física, seja de ameaça. Porque o perfil do autor da violência não é aquele homem alto ou baixo, branco ou negro, ou magro, ou gordo, jovem ou velho. É o homem que não respeita os direitos da mulher, que não respeita o não, que não respeita a liberdade de escolha. Ele tem que entender que homens e mulheres são iguais e que ele tem que respeitar esses direitos. Então, nós desenvolvemos um projeto para falar com esses homens que estão sendo processados por algum tipo de crime de violência contra a mulher, com exceção atualmente dos crimes sexuais, porque eu acho que tem que haver um preparo diferenciado para os crimes sexuais, com profissionais preparados para atender esses tipos de crime e também as tentativas de feminicídio e feminicídio, que aí a gente acha que são casos que são tão graves que talvez só o trabalho com o agressor não funcione. Então, nós pegamos esses casos que estão para evoluir para violências mais graves. Majoritariamente a Maria da Penha. A Maria da Penha. Ameaça, violência física, violência psicológica, para evitar que esses fatos evoluam. Porque é difícil você ter um caso de feminicídio, de morte de violência de mulher, que o cara acordou e falou assim, ah, hoje eu vou te matar, vai lá dar um tiro. Isso é, existem, mas via de regra são evoluções de violência em que essa mulher precisa da ajuda do Estado, precisa da ajuda da rede protetiva dos direitos da mulher, mas que esse homem, ele só responde um processo, cumpre dois meses de pena e vai para a rua novamente. Ninguém vê o aspecto dele, da formação de caráter dele, da formação de personalidade, o que foi ensinado. E muitos deles vêm de relacionamentos agressivos com pai e com mãe. Então, essa agressividade, essa violência, ela é enraizada. Ou você rompe isso com um projeto de ressocialização, reeducação, conscientização desse autor dos fatos, ou a punição isoladamente, ela não funciona. Então, acho que é um projeto bacana, chama Tempo de Despertar. 65% de reincidência nós diminuímos para 1%. Apenas dois homens voltaram a reincidir, nós estamos acompanhando já eles há um ano. E o meu grande sonho é levar esse projeto para o Estado de São Paulo inteiro, já está com um projeto de lei na Assembleia Legislativa, mas para que não só esses crimes de violência física, violência psicológica e violência moral sejam inseridos no projeto. Também, com todo o preparo necessário, os de violência sexual e os de tentativa de feminicídio e feminicídio, inclusive dentro das penitenciárias, para que eles saiam diferentes, para que eles tenham tratamento de álcool e droga e saiam respeitando os direitos da mulher e sabendo que nenhuma mulher merece violência. Muito bem. Eu que agradeço. É, agradeço demais e, bom, sinta-se à vontade para voltar quando você quiser. Muito obrigada, também estou à disposição e me ajuda aí na campanha do futebol. Pode deixar. Esse foi o Justificando a Entrevista com Gabriela Mansur. Para você que está acompanhando, siga-nos no nosso canal no YouTube, se inscreva e só assim você receberá notificação no seu e-mail, no seu celular, de todos os vídeos que a gente produz. A gente produz coisas que você precisa saber, a gente produz o Jogo de Poder, especial, Justificando a Entrevista, enfim, é um material muito bom do qual a gente quer que você tenha acesso sempre. Então, se inscreva no canal, fica aqui embaixo e até uma próxima.